Gente, então, eu vou começar mais um vlog de leitura E a gente já começa, assim, terminando o livro Tá 5%, eu estou em 95% Desse livro aqui, que eu não sei pronunciar Esse aqui, eu vou deixar a capa pra vocês aqui Se eu gostar muito do final dele, eu pretendo ler o segundo que tá Eu já baixei ele, então o segundo que tá aqui também E se não, eu vou pular para todas as suas imperfeições, né? Que eu tenho que terminar, não é mesmo? Vou começar a ler o segundo livro agora Acabei de terminar e eu tô chocada com o final desse livro Vocês precisam ler esse livro, vocês precisam Gente, eu tô chocada Tipo assim, era uma coisa que eu já suspeitava, entendeu? Eu fiquei tipo, mano, quando eu vi eu falei, mano, não é possível que o final Gente, eu tô chocada A gente vai terminar o segundo livro Fiquei em choque, igual o final do primeiro, tá? Agora eu tenho que sentar e esperar Porque eu quero o terceiro na minha mão pra ontem, entendeu? Pensei em começar a ler Amores Verdadeiros, da Taylor Jenks Reed Que ela é da mesma autora de Desde Jones and the Six Aliás, gente, eu tenho o Sétimo Marinho de Evil e ainda não li Estou em 14% do livro, tá? Em Amores Improváveis Ontem eu li até 1%, né? Então assim, eu não conhecia muito Eu tava muito familiarizada com a história E eu não posso falar sobre a história Não, eu posso falar sobre a história Eu não posso dar spoiler, né? Mas assim, sem dizer que eu sou Tim Sand, entendeu? Quem lê vai entender o que eu tô falando Mano, do capítulo 14 Estimpando ela e o Sem fortemente, entendeu? Acabou que eu não contei pra vocês a história desse livro que eu tô lendo, né? Fala sobre a Emma A Emma, ela perdeu o marido dela em um acidente E ela tá noiva E aí, ela recebe uma ligação do marido dela Dizendo que ele tá voltando No caso, ele foi dado como morto E aí, ele ligou pra ela falando que ele tá voltando E eu tô tipo E aí, a história vai Tipo assim, a gente é bem Isso aí é bem no início do livro Gente, não é spoiler É tipo, bem no início mesmo do livro E aí, vai contar como ela conheceu o Jess Vai contar como ela superou a perda, né? Do Jess Como ela se reencontrou com Com o Sam Também tem os processos, né? Que é da irmã dela Porque ela e a irmã dela Nunca se deram muito bem, vamos dizer assim, né? E elas vão se reaproximar Ela vai se reaproximar da família dela Ela vai voltar pra cidade que ela nasceu Gente, sério A história tá sendo, assim, muito envolvida Eu tô amando demais E eu estou, assim, com pena da protagonista Porque ela vai ter que escolher Entre o Sam, que é o noivo dela E o Jess Que é o marido dela Eu tô doida pra ver o reencontro dela com ele E como essa história vai se desenrolar Porque eu realmente estou muito ouvida Eu quero muito saber o que ela vai fazer Sabe? Porque eu Eu saíra não saber o que fazer Porque o Jess é um personagem Um personagem incrível Assim como o Sam também Então eu quero muito ver Como essa história vai se desenrolar, sabe? Ontem eu finalizei Amores Verdadeiros Dei 5 estrelas Eu amei muito o livro Trouxe uma reflexão muito grande pra mim E... Ai, eu estou feliz com quem ela ficou É isso Tem um livro aqui pra reler, né? Porque esse livro eu li ele há muito tempo Muito tempo mesmo Eu não tinha ele Físico E... Eu decidi comprar Eu comprei esse ano E agora eu vou reler ele, né? Porque é um livro bem fininho, tá vendo? Espero que eu termine hoje, né? Espero E se eu conseguir terminar hoje Eu vou ler Tarde eu leio Um livro aqui no Kindle E eu estou entre O Jogo do Amor e Ódio A Rainha Vermelha Que eu tenho que terminar Que eu tô relendo Sombra e Ossos E Mil Beijos de Garoto É isso É, queria avisar vocês Que eu terminei ontem Mais que Amigos Tá? Eu fiquei muito surpresa Mas também é um livro fininho Então eu já esperava, né? Eu terminei por volta de Acho que umas duas horas da manhã Foi duas horas Foi duas e pouca E, cara, eu amei demais Estou esquecida de como é bom Um livro, uns canchezinhos assim, sabe? E... Eu super indico ele Tá? Leiam É... Gente, muito bom, sério Vai falar sobre Dois Melhores Amigos Né? Que... Moram junto em um apartamento E a amizade deles é, tipo Maravilhosa, sabe? Até que A protagonista O carinha que ela namorava Ele termina com ela Ela fica, tipo, destruída, sabe? E ela decide Ser igual ele Igual o melhor amigo dela Que é um mulherengo E aí ele fica, tipo Que ideia maluca é essa? Sabe? E aí Acontecem umas coisinhas E aí eles acabam Fazendo uma próstata ao outro Tipo, de ser Amigos coloridos Vamos dizer assim Uma amizade colorida, né? E eles se envolvem muito E percebem que são Apaginados um pelo outro O livro é muito fofo Eu indico demais Eu dei cinco estrelas É isso E agora eu vou pro Agora eu vou atualizar vocês A minha leitura atual, né? Que é O jogo do amor e ódio Eu tô em 17% Vou intercalar ele com O rei perverso Porque eu quero muito Terminar de ler esses livros Eu quero muito saber o que acontece Com a Judy com o Cardam Se é o rei perverso Então eu vou intercalar Entre o rei perverso E o jogo do amor e ódio Tô muito ansiosa Nossa, é pouquinho Duzentas e poucas páginas O rei perverso Estou chocada Então É isso Tô muito ansiosa Para ler o segundo livro O primeiro terminou muito bom E hoje eu estava Tipo, gente, precisa do segundo, né? Eu adoro os mapas Peraí que eu vou mostrar a vocês Gente, eu amo livro Com mapa Sério Eu quis avisar vocês Que Eu vou fazer o seguinte Eu vou ler Até umas Oito horas Esse livro aqui O rei perverso É E vou deixar para ler no Kindle Umas Nove Dez horas Por aí Porque aí eu vou ter bastante tempo Eu posso ler até umas Três horas da manhã, sabe? E é isso É, eu queria atualizar vocês As leituras, né? E Bom Eu li bastante Essa tarde O rei perverso Eu li até o capítulo Até a página 152 Que é isso aqui Tudo aqui, né? Isso aqui E eu vou deixar isso aqui Para ler amanhã E é isso Eu estou gostando muito Da leitura Estava com saudade De Judy Carden Judy, né? Porque Ai, olha O príncipe cruel Que tipo Como assim O príncipe é cruel? E aí Eu estou gostando bastante Teve uma cena Que eu fiquei tipo Fiquei muito assim Entendeu? Eu não sei explicar Foi uma emoção muito grande Eu não posso falar Porque é spoiler Não posso falar Eu vou Vou botar aqui Como vocês podem pular Pulem por esse menino Que eu deixei aqui na frente Gente Eu amei a cena Em que Carden e a Judy Estão tipo Se pegando Em que o Carden Fala assim É, digo que você disse Na festa Aí ela Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Que tipo Gente Eu acho que em vez De Judy, Judy, Judy Porque pra quem não sabe É como se fosse Tipo Todo mundo reconhece Que sabe Que é o Carden Sabe Que é tipo O Judy Carden Porque o Carden Faz uma carta Em que ele escreve O nome da Judy Várias vezes E aí tipo Todo mundo fica Tipo Todo mundo reconhece No Twitter Quando tem vários Judy, 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 Judy Sabe Do que a gente está falando Eu acho que deveria ser Eu te odeio 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 Porque Gente Essa cena Tipo Não tem nada a dizer Eu vou deixar aqui o tweet Pra vocês darem uma olhada Porque eu fiquei assim Mas eu fiquei Tipo Muito Com o coração quentinho E aí meu coração Ficou quentinho Gente Sério E agora Vou voltar a ler O jogo do Amor e Ódio Porque Eu Eu não sei se eu comentei com vocês Mas eu estou amando demais O diálogo entre eles dois Da Lucy e do Joshua Eles são tipo É inevitável você não rir Entendeu Eles ficam se bicando Se alfinetando Sabe E Ai Eu sei que no fundo Eles se amam Entendeu E eu sei Eu quero ver essa cena ainda Entendeu Sem só dizer Vou começar agora E é isso Acabei o jogo do Amor e Ódio Agora Assim Eu estou perto do final do livro Eu estava em 60 68% E eu estava decidida Que ia dar 4 estrelas Para esse livro Eu estava tipo Ah Não que o livro seja ruim Tá O livro não é muito ruim Quando chegou perto do final O final do livro No último capítulo E eu estava tipo Eu preciso dar 5 estrelas Porque Velho O final não poderia ser Menos do que isso Sabe Eu tenho o coração quentinho Velho Sério Leiam O jogo do Amor e Ódio Conversarem sobre o que estavam sentindo E é muito bacana Porque como os capítulos E é muito bacana 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 E é muito bacana